E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vou apresentar para vocês uma ferramenta alternativa, um IA alternativa a Eleven Labs. Não tem limite de caracteres e está de forma gratuita ainda. O site é esse aqui, PI, vocês podem jogar aqui no Google, desse modelo, PI, já mostra aqui o primeiro link, é só entrar. Vocês podem fazer longuinho com a conta de vocês da Google, Gmail, aqui você pode interagir com a ferramenta, e aqui no canto inferior direito, tem as vozes. Vou responder, história. Vamos conversar sobre uma história, então, em português. Que tipo de história você gosta? História antiga, moderna, história de artes, história de ciências? Mas, ele usou esse sotaque, não sei porquê, né? Mas, aqui está a ferramenta, vocês podem explorar. História antiga, vou colocar aqui, história antiga. Deixa eu explorar aqui mais a ferramenta. Pronto, aí, o sotaque ficou melhor. Eu gosto de falar sobre a história antiga também. Como você se sente sobre a Grécia Antiga e o Império Romano? É a interação, né, com a máquina. Ha, 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 ok. Vou te quer que eu conte alguma coisa sobre a Grécia Antiga e o Império Romano. Ha, 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 ok. Você quer que eu conte alguma coisa sobre a Grécia Antiga e o Império Romano? Eu posso contar um pouco sobre a vida de um dos grandes filósofos gregos, como Sócrates, Platão ou Aristóteles, ou eu posso contar sobre a construção do Império Romano. Então, essa ferramenta, pessoal, vocês podem explorar. Está de forma gratuita ainda. Você pode pedir para ir a narrar um texto para você. E você pode gravar o áudio do próprio sistema aqui, entendeu? Vocês podem baixar o Camtasia ou uma extensão aí do seu Google Chrome que pode gravar o áudio do que ele está narrando aqui para você, entendeu? Então, essa é a ferramenta. É a alternativa Eleven Labs. A voz neural tem uma boa articulação. Vocês poderão pedir para ir a narrar o texto de vocês. Então, era só isso o vídeo. Até mais. Tchau.